E o zagueiro Jemerson vai permanecer no Corinthians para o restante da temporada? Vai renovar contrato? Tudo indica que não. O jogador é muito caro para a diretoria corintiana, que já tem na ponta do lápis os números que se mostram inviáveis para que o Corinthians venha bancar a permanência do zagueiro que interessa ao Atlético Mineiro. Eu sou o Samir Carvalho, vai se inscrevendo já no canal, ativa as notificações, o sininho, porque nós vamos falar muito de mercado da bola e vamos falar sobre a permanência ou não do Jemerson no Corinthians. Fala gente, o zagueiro Jemerson não deve permanecer no Corinthians para a próxima temporada, eu inclusive já passei isso aos torcedores em uma live que nós gravamos nessa semana do mercado da bola do Corinthians, mas eu quero trazer mais informações de bastidores. A diretoria corintiana já sabe mais ou menos o quanto teria que gastar para manter o Jemerson no Parque São Jorge. E aí você também pode já fazer nas suas contas, dar a sua opinião e ver se realmente vale a pena investir tanto dinheiro no Jemerson. Só para você ter uma ideia, a diretoria do Corinthians, ela sabe, claro, quanto o Jemerson ganhava no Mônaco da França. O Jemerson ganhava lá de salários 2 milhões e 200 mil euros por temporada. Isso daí dava cerca de 15 milhões de reais por ano. E se a gente for dividir isso daí por mês, o Jemerson tirava em torno de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Era muita grana, o jogador acredita que ainda pode ganhar um grande salário para jogar no futebol brasileiro. E a diretoria do Corinthians prevê que para manter o Jemerson para o restante da temporada, uma renovação contratual, o Corinthians teria que pagar cerca de quase 1 milhão de reais para contar com o zagueiro. 1 milhão, que eu digo, é de salário mensal para contar com o zagueiro. Entre 800 mil e 1 milhão, mais ou menos, é o que a diretoria do Corinthians prevê e especula e prevê nas suas contas do que teria que investir em relação ao Jemerson com salários para manter o zagueiro no clube nos próximos anos. A diretoria não vai fazer isso. A gente sabe que isso passa demais o teto salarial do clube. O teto do Corinthians está entre 600 mil e 700 mil. e só o Fagner e o Cássio recebem o teto, apesar que o Gil e o Luan também têm grandes salários no elenco corintiano, mas a diretoria não vai fazer loucuras para manter o Jemerson. Primeiro, e agora eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho que não vale a pena fazer loucuras pelo Jemerson. Primeiro porque ele não chegou e arrumou a defesa do Corinthians. Ele não teve nenhuma grande atuação com a camisa do Corinthians para que o Corinthians venha fazer loucuras para investir no Jemerson e na sua renovação. Aliás, o Jemerson chegou até a esquentar o banco para o Bruno Mendes e a diretoria do Corinthians avalia que não vale a pena porque o Corinthians está bem servido de zagueiros, tanto em quantidade como em qualidade na visão da Cúpula Alvinegro. O Corinthians tem o Gil e o Jemerson hoje são os titulares, mas tirando o Jemerson, o Corinthians tem hoje o Gil como titular absoluto e na briga ali pela posição hoje ficaria o João Vitor e o Bruno Mendes numa briga direta ali para assumir essa vaga do Jemerson caso ele realmente deixe o Corinthians e vá jogar, por exemplo, no Atlético Mineiro. Fora isso, o Corinthians ainda tem o Raul Gustavo, que a diretoria aposta bastante, é uma promessa que é muito elogiada nos bastidores do Corinthians, inclusive nos treinos. O Corinthians tem também o Léo Santos que está voltando, já está treinando e me passaram a informação que ele está treinando bem. É claro que precisa ir devagar com o Léo Santos por tudo que a gente já sabe durante a carreira dele. E o Corinthians ainda tem o Danilo Avelar, jogador que vai voltando também de cirurgia, vai voltar e pode ser uma opção na zaga, tanto na zaga como na lateral. E o Corinthians acredita que com esses zagueiros não precisa investir uma grana pesada para manter o Jemerson no clube nos próximos anos. Vale lembrar que é um salário de uns 800 mil e a diretoria tem certeza que ele vai pedir luvas. Então isso daí vai chegar a um milhão. Por isso que a pergunta é, o Jemerson vale um milhão por mês para vestir a camisa do Corinthians? Ou o Corinthians tem realmente que liberar o jogador, tanto no meio do ano, ou quem sabe agora até pegar uma recompensa e alguma coisa, tentar tirar alguma vantagem do Atlético Mineiro, que pense em contar com o zagueiro e de forma imediata. Então, deixe a sua opinião. Você acha que vale pagar tanta grana assim no Jemerson? Eu sei que grande parte da torcida corintiana está aguardando a renovação e quer a permanência do Jemerson. Mas eu estou te passando agora os números. Vale a pena um milhão por mês, mais ou menos, cerca de um milhão por mês para manter o Jemerson no Corinthians nos próximos anos? Deixe a sua opinião aqui embaixo, deixe o seu comentário. E eu peço também para que você se inscreva no canal e vá ativando também as notificações e o sininho, porque toda hora que pintar uma novidade do Corinthians e dos demais clubes do futebol brasileiro, nós vamos divulgar, soltar, gravar um vídeo em primeira mão para você ficar bem informado. Valeu? Forte abraço!